Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um aplicativo muito bom pra quem quer compartilhar Pra quem quer compartilhar aquele aplicativo que você tem de uma forma muito fácil você compartilha pro seu amiguinho assim, VaptVult o aplicativo é este aqui, ó compartilhar aplicativo, partilhar arquivo de app eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ó, clicou, tá no seu telefone vamos instalar aqui neste aqui você vai fazer a mesma coisa aguarde pacientemente vamos abrir o app, olha abrir aqui, aqui vai aparecer pra você esta partezinha aqui, ó porém, vamos gratuitamente eu utilizo ele de forma gratuita, mas se você quiser comprar, vai de você, ok? então vou colocar voltar aqui na setinha em cima pronto, aqui abriu pra mim todos os aplicativos do meu telefone, no seu caso vai abrir os seus aplicativos, de forma diferente vamos lá, aí eu quero compartilhar o aplicativo aqui da Americanas né, vou compartilhar pra minha mãe pra ela fazer umas comprinhas comprar meu presente aqui, sabe? aí você vai fazer o que? vai clicar nos três pontinhos aqui na frente da Americanas percebe-se que abriu aqui Share Link, Share App Open, Install e Backup não clique em o Install, gente pelo amor de Deus, não desinstala não vou clicar em Share App vai abrir pra você a opção aqui, ó compartilhar por WhatsApp Google Drive o que você tiver no seu telefone aí de compartilhamento né, Bluetooth né, uma coisa aí que tem gente que compartilha até hoje eu mesmo compartilhei uma imagem ontem aí vou clicar aqui em WhatsApp cliquei no WhatsApp aí você escolhe a pessoa que você quer mandar o aplicativo e clica na setinha verde aqui embaixo olha isso, gente já vai como ponto APK ó, aguarde carregar e percebe-se que aqui embaixo já fala o tamanho do aplicativo no meu caso aqui 16 megabytes o pontinho na frente ali tem o APK que significa a extensão do que você está enviando tá então no meu caso aqui é um aplicativo como é Android é ponto APK certo esse aplicativo aqui que eu tô mostrando que eu coloquei na descrição é pra Android não sei se tem disponível na Apple Store não sei se tem disponível o mesmo aplicativo enviei aqui, gente ó, concluiu ficou aqui tracinho, beleza só que chegou nesse telefone que eu tô filmando, tá aí beleza a pessoa recebeu o app vai fazer o quê? clicou em cima instalou olha, vou clicar aqui, ó aí vai aparecer isso daqui tá é porque você não está baixando um aplicativo da Play Store é um aplicativo enviado por outra pessoa então o que acontece o seu Android vai detectar nossa não veio da Play Store então vem de outro lugar vem de um lugar que eu não sei de onde que é aí vai falar aqui, ó para sua segurança seu smartphone não tem permissão para instalar apps conhecidos dessa fonte tá, gente tem pessoas que não vai aparecer isso porque a pessoa já ativou essa opção então mas a maioria vai aparecer isso aqui tá o que você vai fazer vai clicar em configurações e depois aqui, ó permitir desta fonte clicou aqui ativou pronto só voltar aqui instalar só isso, gente ó perfeito maravilhoso clicou em instalar e vai instalar normalmente se eu clicar no meu aqui vai atualizar, né porque eu estou enviando o meu aplicativo mesmo mas a outra pessoa vai clicar e é só isso aí se a pessoa não souber o que fazer quando você enviar e aparecer aquela notificação você fala com ela ah, é só fazer isso aqui vou enviar esse vídeo aqui para a pessoa e fala assim não, tem que fazer isso aí clica lá configurar ativa funcionou só isso, gente e você pode enviar o aplicativo que você quiser ó compartilha aí e ó muito bom só deitar e rolar e é isso aí espero que tenham gostado que tenham entendido qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo um abraço até o próximo vídeo e não se inscreva não se inscreva não e não se esqueça beijos e abraços bye bye ixi, buguei are you listening? damn yeah uh yeah